Boa noite, que Deus venha falar com você na viração do dia. A noite começa, mas um dia se termina, um novo ciclo na sua vida. Deus descia na viração do dia para falar com Adão, no Jardim do Éden. E hoje Deus vem através dessa oração falar com você. As tuas orações são ouvidas. A palavra do Senhor em Jeremias 29, versículo 12 diz assim. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. O Senhor disse que ouve a tua oração. Que quando você invoca, ele se faz presente. Quando você busca, o Senhor se deixa achar. Que maravilha. E você pensando que a sua oração não passa do seu nariz. E você pensando que Deus não está perto, que você estava sozinho. Deus está contigo. Cada vez que você chama, ele vem. Cada vez que você busca, você encontra. Cada vez que você ora, que você fala com Deus, Deus te ouve. O Senhor te cerca agora por detrás e por diante. Nenhum mal vai te suceder. Aquieta a tua alma. O Senhor é quem te guarda. Ele te esconde debaixo da asa dele. Não somente você, como a tua família, a tua casa. Não vai chegar a praga. Não vai chegar o mal. Os teus, tanto quanto você, estão debaixo da asa do Senhor. Não tenha medo de nada. Deus é contigo. Ele guarda você e a tua casa. Receba o livramento do Senhor por você e a sua família. O Senhor tem guardado a tua casa. As tuas orações são ouvidas. O Senhor deu ordem a anjo a respeito da tua oração. Não vai acontecer nada de mal. Aquieta o teu coração. E nessa oração da boa noite, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, se você puder, o nome da sua família. Aqueles que você quer oração e proteção. Porque hoje o Senhor vai guardar a tua família. E eu quero orar por você e a tua casa. Coloque aqui embaixo, nos comentários, o nome dos seus familiares. E mande essa oração para eles. Compartilhe pelo WhatsApp e manda para os teus familiares. E eu creio que o Senhor vai responder a oração. E eu creio que a proteção vai chegar para eles conforme você compartilha essa oração com os teus familiares. Compartilhar pelo WhatsApp. E assim, eu quero orar por você agora. Ó Pai, em nome de Jesus. Seja sobre essa pessoa agora, dando um alívio, dando uma certeza, colocando a paz de espírito de volta, a alegria no coração. Ó Pai, que alegria eu sinto da tua parte. Porque está tudo bem. Está e vai ficar tudo bem. É momento de paz. É momento de descanso para a alma. Receba o refrigério do Senhor. Receba a paz do Senhor sobre você e a tua casa. Essa noite, deita, durma em paz e em segurança. Porque é o Senhor que te guarda. Essa oração é para que você tenha paz. Essa oração é para que você encontre descanso para a tua alma. O Senhor, nosso Deus, é Ele que guarda a tua casa. É Ele que te dá a paz. E é Ele que vai fazer do seu dia de amanhã um dia melhor que o de hoje. Em nome de Jesus. Se você gostou, clique aqui embaixo. Deixe o seu gostei. É muito importante que você faça isso. E que do céu venha a bênção sobre você e sobre a tua casa. Em nome de Jesus.